Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu Enquanto a insegurança me deixou Um adeus Amei Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ninguém me deu Você não acredita mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Amei Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Você Vai Quero o que? Nas mentiras das palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração Sou vazio Vazio Quando o telefone toca E secorrendo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Mas se tem alguém por perto Dá um toque eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Aqui nada de errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor e esta vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir esta paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca E você correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Pra que nada de errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor e esta vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir esta paixão Deixo claro que vou preferir você Mas se acaso ele é uma criança Ainda não mais que dá Você pode ser Que você pode ser Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Uma boa noite, nem uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor Vim curar a dor, desse mal de amor, não há de ar E quando a noite, desce agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir Minha dama da noite, estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, cozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, da boate azul E não consigo me lembrar sequer Você me pede na casa E eu nunca mais te procure E pra sempre que esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu sentido Mas esquecer Mas esquecer é bomagem É tempo perdido Ainda ouvei Ainda ouvei O ciúme O ciúme Faz de conta Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada Tão cansada Tão cansada Vira por um lado Lado E eu na cama sofrendo Calado Quatro horas Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus peixos Já começou um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você E não amei você E não amei você E não amei você Olhe pelo espelho Olhe pelo espelho Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Que ela deixa no salão Um garçom Amigo Apaga a luz Da minha mesa Eu não quero Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Paga mais uma garrafa Hoje vou embriagando-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca vejo São meus os teus lábios Esses lábios Esses lábios Os meus desejos mataram São minhas Tuas mãos Essas mãos Que as minhas mãos Apagarão Eu sou um louco por ti Eu sou teu por ti Te amo em segredo Adoro o teu corpo divino E pelas mãos E pelas mãos do destino A mim tu viestes Tenho ciúme Tenho ciúme do sol No ar e no mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme de tudo Na roupa E pelas mãos do destino 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 Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei da ti E não amei você Não amei você E não amei você Não amei você Não amei você Já tentei sair Já tentei sair Com essa tristeza E não amei você Não amei você Vida vazia Vida vazia Sentimento Vida vazia Vida vazia Vida vazia Você pode revirar o mundo Que não vai Que não vai achar Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração Coração tá de ponta cabeça Não entende Como te perder Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você me vira a cabeça Você me vira a cabeça Tira do sério Destrói Destrói os planos Que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar Porque a vida é assim Eu sempre vou E volto pros teus passos Você não me quer de verdade Você não me quer de verdade Quando eu sou Tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou Pleno em seus laços Só você chamar Eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão de amor? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Só pra ter alguém Só pra ter alguém Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Louco por você Estou sozinho Estou sozinho Em casa No peito A dor Amo o seu amor Queima Feito brasa Estou sozinho Estou sozinho Perdoe 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 Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada, tô sozinho em casa No peito a dor, damos seu amor No peito brasa, tô aqui sozinho Sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você Dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Eu vou confessar Eu vou confessar Sem você do meu destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar Pra me mostrar que não sou nada Sem você Sem você Sem você Sem vocês Vamos nessa então Não fale nada Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Ou chuvas de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Ou chuva de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer O tempo vai dizer O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer O tempo vai dizer O tempo vai dizer Se não era uma ilusão E uma onda trouxe aos meus pés E eu chamei, chamei, Aline Estou aqui e eu chorei, chorei E o mar só por ti Desquei na areia, teu lindo rosto Sempre sorrindo, talvez de mim A onda mansa, tudo apagou A mesma esperança de te reencontrar E eu chamei, chamei, Aline E eu chorei E eu chamei, chamei, Aline Estou aqui e eu chorei, chorei E o mar só por ti Vem aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado, fui bandido E machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido Sem controle da emoção Arrependi Arrependi E resolvi te procurar Sei que Você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sozinho Tô rasgando As madrugadas Tô perdendo o meu controle Tô dormindo Nas calçadas Sem você Sem você Aqui comigo A vida A vida Não tá com nada Você marcou A ferro e fogo O meu destino E o nem eu Virei Menino E agora Estou em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sem voar Sou como o rio Sem o mar Sou o verão Sem ter calor Seu amor volta pra mim Preciso Seu amor Alô, Rona e Rona Canta comigo essa moda, menino Deixa pra nós, Eduardo Pendi E eu sempre te procurar Sem querer Você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sozinho Tô rasgando As madrugadas Tô perdendo Tô perdendo Meu controle Tô dormindo Nas calçadas Sem você Aqui comigo A vida Não tá com nada Você marcou A ferro e fogo O meu destino De homem Eu virei Menino E agora Estou em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sem voar Sou como o rio Sem voar Sou o verão Sem ter calor Meu amor Meu amor Volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor Volta pra mim Pesquiso do seu amor Catinha manhosa Um beijo gostoso Me afasta e me arranha Com essas nossas desavenças Não entro no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Amor proibido Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido A tia manhota Um beijo gostoso Que me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme De tanto ciúme Te amarrar na minha cama Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Aí valeu Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade Com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco De te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, Rony, Rony Vamos andar mais junto Segurei que nós seguros de cá Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Segurei! E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sou pra sim por ela, é que aprendi que a vida é ela, que o amor dela sou eu E se eu sou pra sim por ela, é que aprendi que a vida é ela, que o amor dela sou eu E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O prato no meu rosto é feito um temoral É o vinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo Perguntar por ti Perguntar por ti E não sei onde está Se não tivesse, eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar Feliz Eu era tão feliz Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua mais se pinta E sai Mas um dia disse um pouco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim Certa um fogotó Certa um fogotó Certa um fogotó Certa um fogotó E sai E sai Certa um fogotó 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 Com ela, com ela, com ela De fazer amor, com ela Eu pensei que fosse fácil esquecer Uma paixão Descobri como é difícil dominar Um coração São lembranças de momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Tras coisas simples e não menos importantes Eu não posso não lembrar Beijo na boca O cheiro da pele Nas juras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Mais momento de amor São lembranças de momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembranças de momentos tão marcantes Como posso não lembrar Como posso não lembrar Não quero lembrar Não quero lembrar Só quero lembrar O beijo na boca O beijo na boca O beijo na boca O cheiro da pele Das juras de amor Vieram pra sempre Vieram pra sempre Coração Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito na boca O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia, vivo esperando você E toda noite é assim, você é presente em mim Eu não consigo esquecer, a minha cama está fria A minha vida vazia, vivo esperando você Gosto quando o seu olhar quer te vermelho Minha curva é de lado, tá no segundo é navelada E o meu amor é seu Só sei que você faz Que alguém jamais Com puro mel Que eu mandei para doçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Não há ninguém No alto astral Te amar é um peito que apaga qualquer pau Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo A minha vida me assanha, me atiça, me arranha Me deixando quase novo Gosto quando o seu olhar quer te ver dentro do meu Minha pupila de lata no cico, meu lavelada E o meu amor é seu E o meu amor é seu Só sei que você faz Você, você, vai! Quem sabe só uma voz 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 Tá bonito, tá lindo, mais uma vez Quem sabe só uma voz Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu mandei para doçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem que apaga qualquer pau É uma água Plata A água Toda a sua Outra ocasião nós nos amamos Se tudo é mais bonito e mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa incomum entre nós dois Que me fascina Eu acho que nasci para ser seu E você para ser minha Olhando em seu olhar os nossos olhos Dizem tudo o que sentimos Nas coisas que falamos e nos beijos que trocamos Descobrimos Que a felicidade só depende de nós dois vivendo juntos Por isso a impressão que em outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez Amaremos Amamos 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 E outra vez amaremos Há esse tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar, te levar comigo Te envolver, enlouquecer Sem juízo Quero teus beijos, teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas, não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar, te levar Comigo Te envolver, te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Enlouquecendo De amor De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tô cansado de te procurar Telefono, você nunca está Diz pra mim Diz pra mim se ainda faz sentido Te desejar Tenho andado assim meio assustado Será que você tem me evitado? Diz pra mim se ainda faz sentido Te procurar Eu não quero ser indor sequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar Eu preciso te falar Falar Da minha vida Sem você eu sou um desacento Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Vem para a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance Eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, vem e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Eu não quero ser inconsequente Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar Falar Da minha vida Sem você eu sou um desacento Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Vem para a minha vida